E hoje saiu o easter egg da próxima unidade SSX aqui em Sanctuary, vamos conferir e teorizar quem que pode ser essa próxima personagem Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sanctuary, então bora lá, começando vamos apresentar aqui o trailer pra vocês Esse trailer ele é da referente a saga clássica, vocês vão ver que vai apresentar todos os personagens deuses aqui no game E a minha expectativa que seja aí um personagem SSX da saga clássica, então bora lá Vocês ouviram né, ela falou Hags, é parente dela e tem muitos jogadores que ficam me corrigindo que eu chamo Hags de Hags Mas pô, ela sabe o nome do irmão dela né, ou é primo, ou é tio, ou é sobrinho, eu não sei o que o Hags é dela Mas ela sabe qual o nome dele né, então fica aí a dica pra galera que fica me corrigindo E aqui tem muito barulho de trovão né, vocês podem ver que tem muito barulho de trovão né, dá pra pensar, nossa será que eles vão criar um Zeus né, um deus original aqui para o Sanctuary Mas a gente é encerrado esse vídeo com uma risada que vocês vão conferir agora E se é uma risada feminina, eu acredito que não deva ser o Zeus Então personagens masculinos que possam ser lançados, por exemplo, eles mostraram ali cronologicamente vários personagens né, da saga clássica né, então spin-off igual ao Lost Canvas que é incluído E do alma de ouro ou os armaduras divina, não deve ser algum personagem desses legados aí do Sanctuary No caso, temos de personagens masculinos, também iria ser retirado, então por exemplo, a possibilidade de ter um Asclepio Que é a nova versão do Odisseu, só que com a cara cinza e um treco vermelho no olho Não deva ser né, e o Zeus também imagino que não, e nem o Apolo, se não me engano é do alma de ouro né, devido que ele é de outra saga também Então pensando que vai ser numa saga clássica e também tem uma voz feminina, aí eu já penso em algumas personagens que poderiam ser introduzidas aqui no game Como finalmente a deusa Ecate né, inclusive já existe a deusa Ecate aqui no jogo Sanctuary Lendas Justiça, esse é o visual dela Cronologicamente falando, eu tenho até um vídeo aqui referente a Ecate, que é esse daqui, que ela aparece como uma bruxa velha E eles estão querendo saber onde está a Artemis, se é o que eu me lembro, se eu tiver esquecido aqui ou confundido, ignorem Mas pelo que eu me lembro da saga Next Dimension, a Saori né, vulgar a Athena com o Shun, tenta procurar ali como salvar o Seiya né, que está com a espada lá do Hags no seu peito E aí eles encontram essa bruxa e em troca de informações, a Athena corta o cabelo dela, então ela tem o cabelo curto Quando lançarem a Athena do Next Dimension, ela deve ter o cabelo curto, porque ela deu o cabelo dela como pagamento para a bruxa Ecate E aí eles vão encontrar a Artemis, depois que eles vão encontrar a Artemis, eles vão embora e encontram a Ecate novamente E a Ecate, ela já está jovem, porque eles nem reconhecem ela, porque ela fez uma poção para rejuvenescer graças ao cabelo da deusa Athena Então beleza, habilidade de suporte aí, que ela possa ter também E outro detalhe também, muitos jogadores falam assim, ah mas a Ecate é fraca, não sei o que, porque meio que ela não luta né Até então na lore do Sangsei, mas ela tem mais presença do que a Artemis, a Artemis praticamente ela fala cinco frases e vai embora, se eu não me engano Fica só tirando a Saori, então a Ecate tem mais participação do que a Artemis, por exemplo Enfim, aí ela vai acompanhar eles, ela apresenta o Cronos, o deus do tempo e tal E aí o Shun e a Saori, a Athena, né, voltam para o passado, século XVIII, aí que começam os Cavaleiros de Ouro do Next Dimension E ela fica lá, aí no caso o Cronos vai tentar dar um hit kill nela E ela tanca o Cronos que é mais forte do que os deuses Saca? Tipo, o Cronos era para ser um SSS, teoricamente falando E a Ecate, ela tanca o Cronos, entende? Como ela é forte Então esse aí é o maior poder que ela apresenta, assim, pelo menos de resistência a dano Uma personagem aí muito forte no caso, mas ela fica meio ferrada lá com a tentativa de hit kill do Cronos também Então acredito que ela possa parecer com esse visual aqui, como foi lançado aqui no Sanky's e Lendas Justiça Ela tá bem bonitinha, né, o visual dela original do mangá é bem exótico, né, que o mangá tem os visuais bem estranhos também E temos essa lua aqui também E pra quem viu o meu vídeo de quarta-feira, eu apresentei a nova skin da... como é que fala? Da Artemis, que é essa skin aqui E nessa skin, olha que coincidência, mostra uma lua E ela tá com o estilo mais bruxa Então lembra muito a Ecate que tem a temática de bruxa aí no game Finalmente contribuindo com a minha especulação que possa ser a deusa Ecate a próxima unidade SS-EX, tá certo? Mas temos algumas outras opções também Da saga clássica feminina, que pode ser SS-EX Tem a deusa Kerr, inclusive já tem um vídeo aqui comentando do que esperar das suas habilidades Como ela pode contribuir aí no game É ela que ressuscita os espectros, né, o Churisapuri, Chonsapuri, Saksapuri E por aí vai, e é ela que faz a possessão do Saga Maligno também Então ela tem esses poderes aí E só que ela meio que é esquecida, né No Next Dimension e tal, ela nem é citada mais E no anime também nem parece ela ressuscitando os Cavaleiros de Ouro Eu vi isso numa imagem, nem sei se é oficial também, pra falar a verdade Então tem esse lance aí da deusa Kerr poder aparecer Mas devido que mostra a trajetória até Artemis Eu acho que vai ser um personagem do Next Dimension E do Next Dimension SS-EX, nós temos Asclepio Deixa eu até mostrar aqui pra vocês o Asclepio Pra quem nunca viu, Asclepio Sanseia Ele vai ser o Ogseus, mas assim, com a cara cinza e o Zói vermelho em volta Essa aqui não é a melhor imagem, seria essa daqui, ó Já mostra aí como que deve ser Esse aqui é o Asclepio Só que ele é homem, então com aquela risada feminina Não deve ser ele, ele deve ter uma risada meio saga maligna, inclusive, né Quando eu imaginar que vai dublar o Asclepio, beleza? Então do Next Dimension nós só temos o Asclepio E temos a... como é que fala? A deusa Hecate E temos a outra lá, a comandante da... esqueci o nome dela Que eu tenho até o vídeo também A Calisto, né galera? A Calisto, essa daqui de cabelo azul, se eu não me engano Que é a Calisto, não lembro quem é ela agora Mas acho que é a de cabelo azul Que possa ser também uma unidade EX Ela é subordinada, assim, da Artemis Alguns jogadores falam que ela não deve vir como uma S Ela pode vir, ó, ela deve vir como uma S Ela pode sim vir como uma S, inclusive, né Mas ela tem aquele poder, tipo assim Acima, aparentemente acima de Cavaleiros de Ouro Se tornando aí um potencial de ser uma personagem EX Se a Tencent assim desejar Então seriam esses únicos personagens que a gente Que eu teorizo aqui que poderia aparecer como uma S, S, EX Tem a Calisto, mas não acho que é a hora de apresentar a Calisto aí pra gente Acho que é mais da hora se for a Hecate também E é isso, o que sobrou é a Ares Alguns jogadores estão muito hypados que possa ser lançada aí a Ares, por exemplo Inclusive no game, nós temos algumas referências, né Referente a maçã da Ares Que... Que é uma coisa que tem na lore dela, né Então tem aqui a própria maçã dourada Tem uma maçãzinha aqui O Ladon tem uma maçã aqui também Então a galera fala Nossa, será que eles estão lançando esses Cosmos Lendários aí E como a maçã é referente ao lançamento da Ares Que sempre tem uma maçãzinha aí A Ares, ela tem duas versões, né Já que a Toei Animation buga a cabeça das pessoas No caso, são um personagem... Ela não é uma personagem original Contribuindo pra ela não ser lançada aqui no game E ela também é uma personagem de spin-off E ela também parece no filme Então tem duas versões da Ares, beleza Aqui na história do Sang Seiya Mas não são canônicas E se lançassem uma Ares, seria uma personagem totalmente original Com visual bem exclusivo E aí provavelmente eles iriam usar algumas referências No design dela como a maçã dourada Obviamente, a gente sabe que a T-Saint faz um bom trabalho No quesito design Mesmo sendo uma personagem bem diferente Do que a Toei criou Mas seria uma personagem bem estilosa Porque a gente sabe que nesse aspecto visual e estético A T-Saint trabalha bem Mas a minha aposta mesmo fica para a Ekati A que mais parece assim No vídeo trailer De mostrar todas as sagas Até terminar na Artemis Cronologicamente falando Ela é revelada depois da Artemis O seu visual novo Que ela aparece como velha Primeiro antes da Artemis Tá certo? E é isso Agora que eu gostaria de saber de vocês E aí? Vocês acham que é a Ekati Ou pode ser alguma outra personagem? Porque a voz A risada está muito maligna Parece uma voz maligna E não tem a cara da Ekati Aquela voz mais maligna Aí sim parece uma risada de uma vilã Que pode ser a Kerr E que pode ser a Eris também Beleza? Mas agora eu gostaria de ouvir as suas teorias Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí